Bahia Noir está de volta, são 6 horas 44 minutos. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre a morte de um jovem de 24 anos que sofreu um acidente de carro. Torcedor do Bahia, ele recebeu uma homenagem no jogo de ontem. Foi feito um minuto de silêncio em memória do rapaz. O Esporte Clube Bahia também aproveitou a partida contra o Juazeiro para manifestar apoio ao hospital Aristides Malteis, que corre o risco de fechar. Os jogadores entraram com o nome do hospital na camisa. A partida terminou em empate no estádio de Pituassu. Mas mesmo decepcionando a torcida, o Tricolor segue isolado no topo da tabela da competição. 6 a 0 no placar. Mas calma aí, torcedor. Esse Bahia aí que goleou foi o da garotada dos juniores na partida preliminar. Porque o jogo principal, que recebeu um público de quase 11 mil torcedores, ficou longe disso. O Tricolor até começou para cima do adversário. Ciro teve essa chance logo aos 6 minutos, mas acertou a trave. Depois disso aí, a partida deu sono. Ficou truncada, com muitos passes errados e faltas. O esquadrão arriscou com o Madson e o William Matheus, sem perigo. E acreditem, o Juazeiro teve a maior oportunidade de abrir o placar, mas Fernando chutou a bola por cima, perdendo esse gol incrível. Omar só trabalhou mesmo nesse lance, com tranquilidade. E o fim do primeiro tempo veio com muitas vaias da arquibancada. Na volta do intervalo, Moraes entrou no lugar de Felipe e os jogadores se reuniram no gramado. A conversa foi boa, porque em apenas 10 segundos, o time foi para cima, de Rafael Donato para Júnior, e ele chuta para fora. Depois disso, o esquadrão voltou a ser aquele do primeiro tempo, e quase tomou o gol. Nesse escanteio cobrado por Fernando, Nino, por pouco, não acha o caminho da rede. Enquanto isso, o Bahia do técnico Falcão teve e foi oportunidades de, enfim, abrir o placar. Chegava com perigo, arriscava, e nada da bola entrar. O visitante, apesar de pouca força ofensiva, teve essa outra chance clara de marcar. Só que Rafael Donato estava na hora certa, no lugar exato. Mas no lance seguinte, quando Neilson saiu no contra-ataque e chutou, a bola desviou no próprio Donato, enganando o goleiro Omar, que nada pôde fazer. O silêncio parou em Pituassu por alguns minutos, até que aos 41, após cruzamento de William Matheus, Rafael Gladiador subiu sozinho e cabeceou para a rede. Empate Salvador. A torcida ficou animada, queria virada, mas o placar foi esse mesmo. Bahia 1, Juazeiro também 1. E para não ficar diferente, mais vaias no fim do jogo. Pois é, o Vitória sim deu alegria aos seus torcedores, goleou e acabou com o jejum fora de casa no Campeonato Baiano. Rubro Negro venceu, Camassari por 4 a 1 e subiu para a segunda colocação do estadual. Vamos ver como é que foi esse jogo. Neto Baiano tira tinta da trave com esse chute cruzado. Ele lamenta. Dois minutos depois, ele aproveita o bom cruzamento de Pedro Quem e dessa vez, nada de tirar tinta. O chute foi certeiro. Mais um chute de assustar do Vitória, dessa vez com Romário. O Camassari finalmente assusta o Leão com o Dinho. Pedro Quem protege a bola, mas Mineiro desperdiça. Estava demorando a sair o segundo. Depois de muitos erros, o Vitória acerta. Lindo passe de Geovane e Neto Baiano mais uma vez marca. Início do segundo tempo, Mansur arrisca e o goleiro defende. Geovane cobra o escanteio e zagueiro Gabriel faz o terceiro do Leão. Nesse lance, o goleiro Rodrigo defende o que poderia ser o quarto do Vitória. Depois, o Ellington também assusta. Só que dessa vez não teve susto. Geovane faz o passe e Mineiro concretiza o quarto gol do Vitória. E o jogador faz questão de abraçar Cerezo. Inacreditável essa chance perdida com o Neto Baiano. E no último lance da partida, Maicon cobra a falta e faz o gol de honra do Camassari. Fim de jogo, Camassari 1, Vitória 4. A rodada não poderia terminar melhor para o Vitória, que agora assume a segunda colocação e diminui a diferença para o primeiro colocado, o Bahia. Que, por sinal, é o próximo adversário do Leão, no clássico Bavi. Fico feliz por eles, fico feliz por torcedor do Vitória, porque conseguimos aqui uma vitória importante, porque jogamos fora de casa e agora nós temos duas partidas em casa. E não esqueça que você pode rever os gols no Balanço Geral com os comentários de Raimundo Varela a partir das 7h15 da manhã. Vamos ver todos os resultados dessa 14ª rodada? O Bahia empatou em 1x1 contra o Juazeiro. Juazeirense e Serrano também ficaram no empate, 2x2. O Feirense, embalado por 3 vitórias, conseguiu mais uma, venceu o Fluminense de Feira por 4x2. O Vitória da Conquista deu 2x1 no Itabuna. Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira terminaram em empate, sem gols. E o Camassari tomou uma goleada do Vitória, 4x1. Com os resultados, vamos ver como é que fica a tabela de classificação. Olha só, o Bahia continua líder do campeonato com 33 pontos. Com 7 pontos a menos está o vice-líder, o Vitória, que tem 26 pontos. Com a mesma pontuação está o Feirense, que ocupa a terceira colocação. Em 4º está o Bahia de Feira, que depois do empate perdeu 2 posições, tem agora 25 pontos. Em 5º está o Vitória da Conquista, com 23 pontos. Atlético de Alagoinhas vem em 6º, com 21 pontos. Em 7º está a Juazeirense, em 8º o Juazeiro e em 9º o Serrano, os 3 com 14 pontos. Camassari ocupa a 10ª posição, com 11 pontos. Com a mesma pontuação já na zona de rebaixamento está o Fluminense de Feira, seguido pelo Itabuna, que tem apenas 7 pontos. E a próxima rodada do Baianão acontece no domingo, às 4 horas da tarde. Veja quem se enfrenta nessa 15ª rodada. Domingo é dia de Bavi. Os dois times da capital se enfrentam no Barradão. A Juazeirense encara o Juazeiro no estádio Adalto Moraes. No Joia da Princesa entram em campo o Fluminense e Bahia de Feira. O Itabuna joga contra o Feirense no estádio Luiz Viana Filho. No Mariano Santana, em Serrinha, o duelo é entre Atlético de Alagoinhas e Camassari. Já no estádio Lomanto Júnior, o Serrano disputa a partida contra o Vitória da Conquista. Ainda falando de esporte mudando de modalidade, dois pequenos karatekas baianos são motivo de orgulho para o bairro de plataforma aqui em Salvador. Há 7 anos no esporte, eles já acumulam muitas medalhas e muitos títulos. Mas para alcançar o próximo objetivo, que é a participação no Brasileiro de Karatê, no mês de julho, em Manaus, eles precisam de patrocínio. Sejam bem-vindos à Casa dos Irmãos Campeões. E é bom se intimidar mesmo. Juntos, Levi, de 10 anos, e Crisiel, de 15, já conquistaram aproximadamente 120 medalhas e troféus que fazem parte da decoração da sala. Assim como as fotos dos títulos, e foram muitos. Entre eles, cinco campeonatos baianos e um brasileiro para cada um. No início, o esporte não era bem visto pelos pais, mas por influência de um primo karateka, eles acabaram praticando e não pararam mais. Vi assim os movimentos, achava interessante. Aí daí eu comecei a praticar karate. No começo, minha mãe não quis, mas depois ela me botou no karate de novo. E depois levou o irmão? É, e depois levou o irmão junto no karate. Me conta aí qual o seu sonho, Levi. Meu sonho é ser fuzileiro naval e ser um... ter uma academia de karate. E ser campeão mundial de karate. E é aqui, nesse espaço improvisado, no bairro de Plataforma, em Salvador, que Levi e Crisiele treinam duro todos os dias. E o esforço e dedicação dos irmãos karatekas já renderam frutos. O reconhecimento. Levi e Crisiele disputaram com outros atletas de diversas modalidades. E foram premiados pela Sudesb como os melhores do esporte baiano em 2011. A garota, pela segunda vez, desde que entrou no karate há sete anos. Isso serviu de motivação para os dois, que aprimoram cada vez mais as técnicas e os golpes durante o treinamento. Eles têm a confiança dos companheiros de karate e do professor Moacir, que acreditou na capacidade deles. Nossa escola tem sido destaque nos finais de ano, né? Hoje, nesse ano, em 2011, nós tivemos os dois melhores atletas do ano da nossa organização. A Crisiele apareceu calado e o Levi Boaventura. Ano passado, a Crisiele foi campeã também, né? Foi o destaque do ano. Não é da agora que eu conheço os meninos aí. E eles, junto com a gente, nas nossas aulas, vêm treinando, treinando comigo, treina com outro monitor. Estou sempre procurando ajudar o próximo, que é bom sempre ajudar o próximo. Levi e Crisiele agora se preparam para o maior desafio do ano. O Brasileiro de Karatê, que vai ser realizado no mês de julho, em Manaus. Para conseguir os quase 2.800 reais necessários para a viagem, dona Meire, mãe e fã número um dos atletas, faz todo o sacrifício. Emocionada, ela conta. Já mobilizou todo o bairro para conseguir o tão sonhado apoio, para que os filhos possam trazer mais títulos para a Bahia. A pessoa sempre está ali colaborando, porque sabe que meus filhos têm potencial. Graças a Deus por isso. Tem potencial porque eles foram campeão baiano, foram campeão brasileiro no ano passado. Sempre está ali conquistando medalhas, troféus para a academia. Então, o que falta realmente é patrocínio. A gente vai implantar um projeto no bairro fazendo com que cada comerciante venha, digamos assim, a abraçar um dos nossos atletas aí. Então, a gente vai pedir que nossos comerciantes adotem um atleta dessa escola para que eles tenham condições de viajar, representar o nosso bairro, representar Salvador, representar o estado da Bahia, lá no Amazonas. Quando é que a gente vai dar finalmente valor ao esporte aí no nosso país? A gente tem tantos belíssimos atletas que se destacam no mundo todo. Queremos ser um país do esporte. Estamos eternamente assim, pedindo apoio, falando da falta de patrocínio ali. Eu batei no cinto e na mesma tecla. Revoltante. A equipe da Record Bahia flagrou um caso grave de preconceito, de discriminação. Um senhor, um idoso, de 87 anos, foi expulso do ônibus onde estava pelo motorista do veículo. Sabe por quê? Ele estaria com mau cheiro. A polícia foi chamada e a população ficou revoltada com o condutor desse coletivo. 87 anos e com dificuldades de locomoção. Nada disso impediu que seu Valdivino fosse colocado para fora do ônibus coletivo. A pedido do motorista, policiais militares retiraram o idoso do transporte público porque ele estaria com mau cheiro. Um ser humano saindo, eu tô vendo nada. Não tem nada de mais aí, poxa. É um ser humano. Então o senhor desceu um ser humano acostumado. Esse cidadão aqui, ele tem uma infecção na perna muito grande, uma ferida enorme e fé de muitos que não consigo nem dirigir, eu não tava mais conseguindo respirar. E ele ficou aqui na frente, como é que eu vou dirigir desse jeito, com uma caatinga enorme dessa. Ele falou assim, olha, você vai se tratar da sua perna, vai ao médico, se limpa, pode pegar o carro. Mas tá de uma forma que não dá pra suportar o cheiro, tá muito forte. E eu não consigo fazer. Ou ele não consegue dirigir. Como cidadão, não tem direito de usar? Tem direito sim, mas eu não consigo dirigir. O motorista faz a linha Barbalho e Guatemi, da empresa Expresso Vitória. O caso aconteceu na Praça da Piedade e deixou alguns passageiros revoltados. Aí é uma desumanidade. Um ser humano, o senhor não está com o mau cheiro. Ele disse que não vai conduzir o ônibus se o motorista não descer. Isso não é justo. Uma mulher que passava pelo local também condenou a atitude do motorista. O senhor deveria ter chamado uma ambulância pra levar ele. Porque ele não tem condições. A polícia veio, tirou ele de dentro do carro. Os PMs, ao verem nossa equipe, foram embora. O idoso ficou no ponto. E ao tentar pegar outro ônibus, foi impedido mais uma vez de entrar. Uma vez, ele mesmo, esse motorista que tá aí, o senhor não tá vendo nada perdendo aqui minhas pernas. E tirar ele da linha, botar ele fora. Obrigado. Obrigado.